Hoje eu vou te contar os fatos psicológicos mais incríveis e surpreendentes sobre sexualidade e prazer feminino que você precisa conhecer. Olá, seja bem-vindo ao DesvendaMente! Antes de continuarmos, não esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nada, porque no vídeo de hoje, você com certeza vai se surpreender! 53% das mulheres não estão tendo tantos momentos de intimidade quanto gostariam. Fazer amor durante o período menstrual é na verdade mais comum e agradável do que se acredita. 51% das mulheres tiveram orgasmos enquanto faziam abdominais. A mulher média pode alcançar o orgasmo em cerca de 4 minutos por meio da masturbação, enquanto através da relação íntima pode levar até 20 minutos. A completa inatividade sexual pode causar redução no tamanho do órgão masculino. Você tem mais chances de ter um orgasmo com os pés aquecidos. Uma sessão de amor típica queima cerca de 144 calorias. Estima-se que ocorram 100 milhões de atos de relações íntimas por dia. A quantidade média de tempo gasta beijando uma pessoa durante a vida é de 20 a 160 minutos. Isso equivale a duas semanas inteiras de beijos. Para 75% dos homens, a ejaculação ocorre dentro de 3 minutos de penetração. Fazer amor libera a tensão, o que restringe os vasos sanguíneos no cérebro e assim pode ajudar a aliviar uma dor de cabeça. As mulheres consideram o tamanho do órgão masculino a nona característica mais importante em um homem. Já os homens classificam essa característica em terceiro lugar. 70% das pessoas admitiram fantasias com outras pessoas enquanto faziam amor. Depois de fazer amor, a primeira coisa que as pessoas com menos de 35 anos fazem é verificar suas contas no Twitter e Facebook. Mulheres que fazem amor sem camisinha têm menos depressão. O maior órgão masculino ereto já registrado no mundo tem 33 centímetros. Uma única cápsula de esperma, do tamanho da diasperina, é suficiente para repovoar o planeta Terra. Apenas 15% dos homens têm um órgão com mais de 17 centímetros e apenas 3% têm um órgão com mais de 20 centímetros. Em média, um homem tem 11 ereções por dia e 9 ereções à noite. Quando uma mulher ejacula durante o sexo, ela está, na verdade, urinando. Lamber a vulva de uma mulher enquanto coloca o dedo atrás dela, a deixará completamente excitada e louca de prazer. Faça isso e ela se apaixonará cada vez mais por você. Uma colher de sêmen tem 5 calorias. O melhor ato geralmente envolve estar apaixonado pelo seu parceiro. Aproximadamente 1% das mulheres conseguem ter orgasmos completos apenas estimulando seus seios. O recorde mundial de fazer amor com mais homens em um único dia é de Lisa Sparks, que fez amor com 919 homens em 24 horas. E você, qual desses fatos mais te surpreendeu? Deixe nos comentários. Um forte abraço e até o próximo vídeo. E você, qual desses fatos mais te surpreendeu? E você, qual desses fatos mais te surpreendeu? Legenda Adriana Zanotto